Oi meninas e meninos também, tudo bom com vocês meus amores? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os meus produtos acabados, aqueles que eu usei até o final e os aprovados e reprovados. Vocês querem saber? Então continua assistindo esse vídeo se você é nova por aqui já se inscreve e não esquece de deixar o like que é muito importante Agora vamos deixar de conversa e vem comigo Então meus amores, aqui está, coloquei nesse saquinho aqui todos os produtos e vamos lá Primeiro eu vou mostrar essa máscara da Rino D, hidratação intensa Tem resenha da linha todinha aqui no canal e gente eu usei até o final, ó, tá limpinha Usei tudo e é uma máscara muito potente, muito boa, eu usei muito no inverno, no frio porque ela reduziu o frizz, deixava o cabelo mega brilhoso Adorei muito, muito mesmo Se você tiver a oportunidade de testar, está super aprovada Acho que você vai gostar bastante e o preço dela, tá, não sei agora, tá, mas faz um tempinho que eu tenho ela Então está aqui R$54,00, mas vale muito a pena, a embalagem parece ser pequena Mas gente, isso aqui rende muito porque ela é bem consistente O próximo também de cabelo é o Mood da Salon Line Esse creme aqui Então, se eu compraria novamente, eu acho que não Por quê? Ele é um creme bom, sim, mas não é um creme favorito que eu amei, sabe? Então eu não compraria ele novamente, não Creme multifuncional, nutrição, brilho, maciez e proteção UV Então é isso, ele é baratinho, acho que uns R$8,00, R$9,00 O próximo também de cabelo é essa máscara aqui Gente, se vocês tiverem ouvindo barulho, desculpem, hoje está bem barulhento aqui para gravar Mas eu preciso gravar, então me desculpem, tá? Então, essa é a máscara aqui da Novex Creme de tratamento ultra profundo, 12 etivos em 1 Regeneração, beleza pura Então, tá aqui, eu amei muito, muito mesmo Uma dica para vocês Eu amo as máscaras de tratamento da Novex Amo mesmo São máscaras que dão resultado Que você deixa pouco tempo no cabelo Mas que elas cumprem com o que promete Quase todas que eu já usei, eu amei E essa aqui é maravilhosa Recomendo super E compraria um estoque Dessa máscara aqui, ó Vou mostrar para vocês Tá no final mesmo Muito, muito boa Eu adorava fazer reconstrução com ela Misturar com queratina Muito boa mesmo Super recomendo para vocês Próximo também de cabelo É esse gel aqui de Day F Da Salon Lime Como se fosse a primeira vez Liberado Gel líquido para Day F Então, vamos lá Não amei Não gostei Então, não compraria novamente Gente, reprovado porque não gostei Tá? Para o meu cabelo Tá? Por isso que eu vou dizer que é reprovado Mas tem meninas aí que amam O que pode dar certo para mim Pode não dar certo para vocês Então, eu não gostei Mas tá acabado Porque foi o meu marido Que usou E gostou Já no meu cabelo Eu não gostei Porque deixa cheio de pozinho branco Tanto aplicando com cabelo molhado Quanto seco nos Day F Nem para penteado Eu gostava deles Então, para mim Tá reprovado Mas você pode amar Pode ser que outras meninas usem E amem Mas eu não gostei E não compraria novamente O último produto de cabelo É essa manteiga reconstrutora Que eu usei até o final Não tem mais nada E amei muito Tem resenha bem antiga dela aqui no canal E ela rende muito O potinho é pequeno Mas ela é muito grossinha Muito consistente Então dura demais E ela tem o preço ainda aqui Eu paguei R$11,50 Não pesa, não engorda Manteiga de karité Mix de óleos vegetais E azeite de oliva Eu amava usar como máscara Como finalizador Para fazer uma equitação Antes de dormir Então tá aí Um produtinho maravilhoso Para vocês Com vários benefícios Que dá para usar De várias formas Esse aqui também acabou Que é esse hidratante De rosa e algodão Do Boticário Loção hidratante Perfumação na medida certa Absorve rapidinho 96 horas de hidratação Eu amei muito Principalmente por conta do cheiro É um hidratante muito cheiroso mesmo E sim Você aplica no corpo E ele seca bem rápido Eu gostei muito Só que eu não senti Que ele hidrata super Não é o melhor hidratante Como a minha pele é muito ressecada Eu não achei ele Super Super mega hidratante Tá? Tem um da Nivea Azul Que eu acho mais hidratante Que ele Mas eu amei E compraria novamente Por causa do cheiro Para usar no verão Que a pele não está Muito ressecada Dá muito certo Acabei também Com essa máscara aqui De tirar cravos Que é de Argila branca Máscara facial Removedora de cravos Pele oleosa E com acne Tem vídeo aqui no canal Falando sobre essa máscara Eu já mostrei no Instagram E eu amo muito Pra mim Dá muito certo E eu já comprei uma nova Essa acabou E eu já tenho uma nova De tanto que eu amo Esse aqui Eu amo de paixão Que é esse perfume Do Boticário O Glamour Amo muito Ele tem um pouquinho ainda Só que ele passou Da validade Então eu não posso usar mais Mas tem bem pouquinho mesmo Gente O cheiro desse perfume É maravilhoso Eu amo muito E com certeza Vou comprar novamente Amo mesmo Pra quem gosta de perfume Mais adocicado Eu adoro São os meus favoritos Então ó Essa aqui é uma ótima dica Maravilhoso Esse aqui eu usei Muito mesmo Vocês já viram em vários vídeos Que é essa base aqui Que parece um hidratante Creme Milagroso 5 em 1 Que é da L'Oreal A embalagem tá até apagada Usei até o final E amo muito Porque ele cobria As manchinhas do rosto Mas ele é leve ao mesmo tempo Então pra o dia a dia Nossa Maravilhoso mesmo Amei muito E ele ainda tinha FPS 20 Então maravilhoso E custa mais ou menos E custa mais ou menos Uns 30 reais Esse aqui Infelizmente Não compraria novamente Tá reprovado Que é esse primer Definição perfeita Suaviza as imperfeições 100% Que é da Ruby Rose Eu não gostei Eu não gostei desse primer A minha pele é seca Não é que ele é ruim Gente Entendam Eu não tô reprovando o produto Porque ele é ruim Mas porque ele não deu certo Pra mim Combinado? Então eu não gostei A minha pele é mais seca Então ele craquelou muito Não deu certo mesmo Tentei usar de várias formas Mas isso aqui Reprovado Não gostei Agora o meu corretivo favorito Que é o da Natura Aquarela Ó Acabado Gente eu amo esse corretivo Já falei dele aqui Não é novidade Ele é na medida certa Nem é muito grosso Mas também não é muito ralo E cobre muito bem Muito bem mesmo Eu já tenho outro Esse aqui acabou E adoro E recomendo pra vocês Que estão procurando Um corretivo bom Nacional Testa esse aqui Que eu tenho certeza Que tu vai amar É o da Natura Aquarela Tá? A minha cor Eu nem sei Mas qual é Nem sei se tem aqui Beige É a minha cor Acabou também Usei até o final Gente é bem antigo Esse blush da Avon Faz mais de 6 anos Que eu tenho ele Era o Pêssego A cor dele Sim Pêssego Então eu amava Ó Acabou Acabou mesmo Tá só A latinha aqui Então eu amava Demais Demais Eu não vou comprar novamente Não porque ele é ruim Mas porque eu já tenho Vários outros blush Principalmente da Ruby Rose Que eu amo E é bem pigmentado Mas os da Avon Esses aqui São perfeitos Pigmentação maravilhosa É isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de vídeos assim Deixa aqui nos comentários Tá bom? E se tem algum produto aqui Que eu falei Que não gostei Reprovado E você ama Deixa aqui nos comentários Tá? Que eu quero saber E algum que eu amo E você não gosta Não deu certo pra você Conta também Que eu quero saber Tá? É isso aí meus amores Um super beijo Amo todas vocês E até o próximo vídeo Tchau